Eu vou tirar rapidinho aqui o assunto para devolver para o debate, porque, gente, vamos falar de política também? Agora, aquele política mais tensa do Congresso, que o Pedro adora quando vai para Brasília, porque foi alterado mais uma vez o calendário da CPI da Covid. E a nova previsão é que o relatório, que o texto final, contendo o nome dos que devem ser indicados pelos órgãos competentes, seja apresentado na quarta-feira, dessa semana ainda, mas a votação fica apenas para terça-feira da semana que vem, ou seja, no dia 26. Na sexta, o vice-presidente da CPI falou que este relatório deve ser apresentado para a cúpula da comissão ainda hoje e a justificativa de mais uma mudança no calendário foi dada pelo presidente da CPI, Omar Aziz. E ele alegou que o adiamento da votação visa impedir uma possível judicialização por falta de tempo para que os senadores leiam o documento com calma, que deve ter mais ou menos aí, aliás, mais de mil páginas. Então, essa é a justificativa. Tem também umas outras tretas no meio, né, do Renan Calheiros, aí eu vou jogar para o debate para que Daniel, o promotor e o Pedro conversem sobre isso e o público também possa opinar. Mais de mil páginas, hein? É leitura, muita leitura, diga-se de passagem, porque até foram mais de, já são, né, mais de quatro meses de CPI da pandemia, da Covid. Tem gente que acha que é válida, outras pessoas, principalmente as que defendem o lado do governo, acham que é perda de tempo. Sexta-feira, a gente ouviu o senador para o Goiás, Vanderlan Cardoso, dizendo que a casa deveria se preocupar com outros assuntos, porque é perda de tempo. Aí é a opinião e as opiniões, elas têm que ser respeitadas. Daniel Santana, o relatório prometido pelo relator, Renan Calheiros, não será entregue na data inicial e vai ter um tempinho aí a mais. Pois é, e você acha que só você briga no grupo da sua família, né, ou no grupo dos amigos, mas não, meu amigo. Teve briga de senador esse final de semana em grupo de WhatsApp, porque começaram a sair na imprensa vários trechos do relatório final e os senadores ficaram irritados porque o relatório tinha sido vazado para a imprensa antes deles terem conhecimento. A pessoa que tinha acesso a esse relatório, não estou dizendo que foi ele que vazou, mas a pessoa que tinha acesso ao relatório, obviamente, é o relator Renan Calheiros. Inclusive, o Omar Aziz ficou muito bravo e disse que Renan Calheiros não cumpre o que promete. Descobriu isso agora, Omar? Sinceramente? Então, tivemos ali um problema entre o chamado G7 ampliado, que é esse grupo dos senadores que estão à frente ali. Conforme a maioria tem mais ou menos a mesma visão política nesse momento, nesse relatório temos uma reunião hoje à noite, uma reunião importante, onde eles vão realmente discutir o que estará no relatório ou não. Penso que vai ser uma reunião complicada, vai ser uma reunião dura, devido a esse desconforto do fim de semana e também de já terem saído algumas coisas na imprensa com relação ao relatório final e, possivelmente, podemos ter aí mudanças nesse relatório até a sua entrega. E, juntamente a isso, paralelamente a isso, tivemos hoje algumas declarações, hoje não, em sinal de semana, algumas declarações do procurador-geral, do Augusto Aras, onde ele disse que pode até falhar pela ação, mas não falhará pela omissão e promete analisar com cuidado esse relatório final e, caso encontre motivo, levar à frente as denúncias que estarão ali apresentadas. Meio dia e 26 minutos, você pode mandar a sua opinião também sobre a CPI, que parece caminhar aí para a reta final pelo nosso WhatsApp, 32017720. Você participa do nosso programa. Promotor de Justiça, Fernando Krebs, aqui também na mesa de debates. Até a última informação, só para situar o nosso ouvinte, telespectador e internauta, hoje dia 18. A leitura deve acontecer na quarta-feira, no dia 20, e a votação no dia 26. E essa novidade aí de mais um adiamento e esse mal-estar entre os próprios senadores? A CPI da Covid, ela teve uma composição bastante polêmica, questionável, né? Porque o relator é o Renan Calheiros, alguém que é investigado e processado por corrupção no Supremo há muitos anos, sem que o Supremo o julgue, o que me parece ser mais grave ainda do que o fato de ele ser processado. Outros componentes também foram questionados, né? Por que colocá-los numa CPI que seria tão importante? Nós temos na CPI o retrato do Senado Federal, do Congresso Brasileiro, né? Com personalidades que são polêmicas, controversas, né? Mas tem pessoas sérias também, como o Randolfo Rodrigues, senador da Rede do Amapá, que vem fazendo um bom trabalho. E a CPI, apesar da sua composição, de um certo teatro, né? De condutas que podem e devem ser criticadas, ela acabou produzindo um resultado positivo, porque ela trouxe luz a muita escuridão sobre a forma como o governo federal tratou a pandemia, né? E como ele enfrentou a questão das vacinas. Muito já se sabia e muito veio à tona também. Inclusive, condutas bastante censuráveis de planos de saúde, de servidores públicos, de gestores da área da saúde. Isso tudo traz luz para o país. Entretanto, a imprensa deu espaço demais para a CPI e acabou se perdendo na cobertura e deixando de pautar temas importantíssimos, como a alteração da lei de improbidade administrativa, que é o mais importante instrumento de combate à corrupção, que foi totalmente desfigurada pelo Congresso Nacional. E agora se omite também, muitas vezes, em não tratar com a devida importância, a chamada PEC da Vingança, a PEC 05, que é a proposta de emenda à Constituição, que acaba com o Ministério Público da forma como ele foi criado em 1988. Porque ela dá ao CNMP uma composição majoritariamente política de pessoas indicadas pelo Congresso Nacional. O Congresso que fala que o CNMP pune pouco, mas na verdade ele pune muito, muito mais do que o CNJ, o dobro dele. E ora, quem pode falar em punição um Congresso que teve um senador que foi peco de Erna Cueca e até hoje não foi julgado? E sem falar nos outros casos do próprio Renan Calheiros, que é senador da República e relator da CPI até hoje. Nós temos um conselho de ética, tanto na Câmara e no Senado, que não funcionam, que não punem ninguém. Então eles não podem falar em punição. Eles não têm autoridade moral, ética, para falar em punição. Além do mais, na PEC 05, eles querem... É uma PEC que foi criada, construída por um ministro do Supremo, que todos sabem quem é, mas é aquele nome que não pode ser dito, tal qual do Harry Potter, né? Como é que é o nome do... É o Voldemort? Voldemort, não é? É isso, é o Voldemort. E também houve consulta ao próprio Procurador-Geral da República, que também não rechaçou essa PEC. Ele foi escolhido unilateralmente pelo Presidente da República e não acolheu a lista triples apresentada pela classe, pelo Ministério Público Federal. Acabou escolhendo alguém que é anterior à Constituição de 88, que inclusive podia advogar, que advogava até recentemente, e que, lamentavelmente, não tem saído na defesa do Ministério Público. Nós corremos o risco de votação dessa PEC amanhã na Câmara dos Deputados, porque o deputado, o presidente da Câmara dos Deputados, o Arthur Lira, do PP de Alagoas, ele é réu em várias ações de improbidade, ele é um adversário, para não dizer, um inimigo do Ministério Público, odeia o Ministério Público, e nós estamos assistindo a uma coligação espantosa, Pedro, que é a coligação dos petistas que estão conduídos pela Lava Jato, que acabou jogando lama no PT, e também pelos bolsonaristas, a esquerda e a direita se unindo para acabar com o órgão de combate à corrupção, de defesa do meio ambiente, do consumidor, do patrimônio público, do cidadão. Esse órgão que foi criado pela Constituição de 88, que eles querem agora que o CNMP possa suspender decisões administrativas da atividade de fim do promotor, e até mesmo rever ações judiciais do Ministério Público, arquivamentos, etc. Ou seja, os corruptos, eles acabaram não apenas querendo só impunidade, eles querem se vingar daqueles que um dia ousaram processá-los e até mesmo investigá-los. Os corruptos querem blindagem completa. Em suma, os corruptos querem poder roubar à vontade, sem qualquer restrição no Brasil. Isso vai nos levar para o fundo do poço. O Brasil, que é um dos países mais corruptos do mundo, vai disputar a medalha de ouro, com certeza. Isso vai ser péssimo para a economia e vai afastar todo e qualquer investimento e afundar a economia do Brasil. Nós precisamos estar alertas a essa situação e nos manifestarmos contra esse absurdo. Há também, e um dos ouvintes do WhatsApp, que mandou uma mensagem... João Manuel. Ele mandou que é um bom dia. É importante o promotor esclarecer sobre a PEC 5 e solicitar para que entrem no site e vote sim ou não. Exatamente. Esclarecer que é do ano de 2021. Há uma consulta dessa PEC, que está sendo feita na Câmara dos Deputados, você pode participar desta pesquisa e votar não a esta PEC, se manifestar. Mas você deve cobrar também do seu deputado federal, daquele que você elegeu, votou, ou daquele que você tem amizade, conhecimento, cobrar dos deputados federais goianos. Tem vários que assinaram essa PEC, viu? Inclusive, o Major Araújo, que é um bolsonarista de primeira hora, foi líder do governo Bolsonaro na Câmara dos Deputados. Não durou muito tempo, porque parece que ele é meio inábio. Ele é um dos defensores da PEC e da vingança. Assim como o deputado Adriano Baldi, Adriano do Baldi. Assim como o deputado Lucas Virgílio, do Solidariedade. Assim como o deputado João Campos, que assinou essa PEC. Ele agora está dizendo que não é bem assim, que não vai apoiar e tal. Tanto melhor. Mas também temos o deputado, e esse é uma grande decepção, o deputado... Esse Calil, né? O médico, né? Como é que é o primeiro nome? Lucas Calil? Não. Zacarias. Zacarias. Zacarias Calil. A gente não gravou o nome, porque ele, infelizmente, tem tido uma atuação tão apagada na Câmara dos Deputados. Zacarias Calil. O senhor, como grande médico que foi, podia ser também um grande político. Infelizmente, está saindo a emenda muito pior que o soneto, né? O senhor é uma decepção completa. O senhor votou a favor do estupro da lei de improbidade administrativa e agora assinou a PEC 05. Eu não sei o que o senhor tem contra o Ministério Público, porque quem não gosta de promotor é quem não gosta de polícia também. E quem não gosta não é gente boa, né? E o senhor, como médico, sempre foi uma pessoa boa, né? Então, há uma contradição muito grande, mas o senhor ainda tem tempo de voltar atrás para não se arrepender o resto da vida, né? E a gente espera que os outros deputados façam o mesmo, se arrependam, né? Coloquem a mão na consciência e sejam cumprados pelo telespectador, pelo ouvinte da Brasil Central, pelo internauta, para que eles não pratiquem esse retrocesso que talvez a gente leve um século para voltar ao mesmo patamar que a gente se encontrava na Constituição de 88, caso essa PEC seja aprovada na Câmara dos Deputados. Hoje, inclusive, Pedro, o Ministério Público fez um ato, uma manifestação no prévio do Ministério Público que contou com a participação dos deputados. José Nelto, do Podemos, que é contra a PEC 05, do deputado Elias Vaz, do PSB, que é contra a PEC 05, do senador Cajuru, que é contra a PEC 05, também deputado Valdir, delegado Valdir, também que é contra a PEC 05. Ok. Antes de passar para a norma, meio-dia e 34, ela já está aqui, né? A nossa diretora do programa, Daniel Santana, mais uma observação? Não, eu só queria aproveitar a presença do promotor Fernando Krebs, dizer primeiro, para o telespectador, que também é contrário a essa PEC, assim como eu também sou, que muitas vezes é importante entrar no site da Câmara, no site do Senado, votar nessas, nesses abaixo-assinados, consultas, se você é favorável ou não, isso é importante sim, mas é importante também você ir nas redes sociais, no Instagram, no Twitter, marcar o deputado que você votou, pedir para que ele vote contra, porque essa pressão, muitas vezes, nas redes sociais, faz com que as pessoas mudem de ideia, e os deputados fiquem um pouco com o pé atrás em relação a algumas pautas, e essa é uma delas. E eu queria aproveitar o promotor Fernando Krebs para saber, porque a semana passada a pauta foi retirada, porque ela não tinha garantia de maioria. Marcada para amanhã, possivelmente para amanhã, chamada PEC da Vingança, a votação. Ele que está acompanhando de perto, queria saber como curiosidade mesmo, se ele vê uma chance, realmente, disso ser aprovado. Me assustou, quando eu vi, logo para o começo da semana, logo para o primeiro dia útil de legislatura, que é a terça-feira, essa possível votação, me parece que talvez, no final de semana, já tenha tido um acordo, no sentido de autorizar, no sentido de aprovar a PEC, o que me assusta muito. Infelizmente, o risco de aprovação é muito alto, muito elevado. Até porque, embora os bolsonaristas neguem, porque eles são os reis das narrativas e do fake news, o governo Bolsonaro, ele foi a favor dessa alteração na lei de improbidade administrativa, inclusive se manifestou publicamente nesse sentido, e ele está por detrás dessa PEC 05, porque foi ele quem elegeu o Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, liberando emendas para que os parlamentares votassem no Arthur Lira. Então, o governo apoia, o seu ex-líder na Câmara dos Deputados, o major Araújo, apoia a PEC 05 publicamente, já falou isso, subiu na tribuna da Câmara dos Deputados para defender a PEC da Vigância, tudo isso porque o mistério puro do Rio de Janeiro investiga um dos filhos do presidente para o rachadinho. Aliás, tem vários filhos do presidente envolvidos em investigações de rachadinho, e o presidente não aceita, não tolera isso porque ele é um autoritário, ele é ditatorial mesmo, ele quer uma ditadura, quer fechar o Ministério Público, o Judiciário, o Legislativo, governado sozinho. Essa que é a grande verdade. Eles negam isso, mas podem continuar negando, não tem problema nenhum, porque a verdade é uma só, não tem duas. E a aliança com os petistas também, ou seja, é uma aliança da esquerda com a direita para acabar com o Ministério Público, porque o Ministério Público fez o que fez e o presidente se elegeu na onda da Lava Jato. Inclusive, tem um bolsonarista de carteirinha aí no WhatsApp que está nos convidando para um debate. A gente vai no debate que ele quiser, a hora que quiser marcar de hora. A gente não tem medo do debate, a gente não tem medo da verdade. A gente está do lado da verdade, a gente não tem medo de dizer a verdade. Até porque amanhã esses que hoje estão dizendo o contrário vão se arrepender e vão ver que nós estávamos absolutamente certos nas nossas críticas. Meio dia e 37, obrigado aí ao Vilmar que mandou essa mensagem então, já respondida pelo promotor Fernando Krebs e um abraço também para a Brenda. A Brenda colocou aqui boa tarde a todos, parabéns por trazerem o promotor Fernando Krebs para trazer luz a assuntos tão urgentes na atualidade, em especial sobre a PEC 05 que tem sido abafada pelos próprios corruptos. Obrigado, Brenda. Obrigado, Vilmar. aqui a gente lê prós, contra, favor ou não, críticas, elogios. O importante, ô Débora, Débora, você está aí, né Débora? O importante é o pessoal participar pelo WhatsApp 3201-7720, porque aqui é só na bronca do povo que a gente ouve a galera não. É a bronca da política que a gente está acompanhando, eu até brinquei aqui outro dia, está igual o série na Netflix que a gente fica acompanhando essa CPI, esse adiamento, vocês falaram, o promotor falou muito bem desse passado, dessa ficha do Renan Calheiros, que moral que tem para presidir, mas enfim, e ainda quererem apontar agora o presidente como genocida, indígena, essa treta que acontece, o adiamento da parte dele também é de querer colocar na conta também do presidente, ouvir o presidente, então assim, eles estão fazendo palanque, palco e muitas das relevâncias que poderiam estar sendo discutidas talvez estão deixadas de lado, algumas pessoas que poderiam estar sendo destacadas não estão, mas a gente está acompanhando, está igual novela, igual série, porque isso faz parte do nosso dia a dia e são eles que decidem as nossas leis, os nossos caminhos daqui para frente, erros sempre vão acontecer, mas a gente quer em busca dos acertos, não é verdade? Posso girar aqui e voltar para você? Por favor. Então tá, segura aí.